Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. O que é isso, hein? Liberando limites estrondosos. Os inscritos do canal, os membros não sabem o que fazer com tanto limite que o C6 Bank está liberando. Que coisa, né? Começamos em 2021, início do ano, explodindo de limites nos cartões do C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui. Por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, eu fiz uma live explicando sobre esses limites do C6 Bank, né? Mas antes eu quero mostrar para vocês a quantidade de pessoas que mandaram print para mim dos seus limites junto ao grupo do Black Card Luxo e aos inscritos que mandaram por e-mail também telas printadas. São tantos clientes que eu escolhi alguns, porque se eu fosse colocar todos, nós queríamos aqui o vídeo o tempo todo mostrando a quantidade de pessoas felizes com o banco C6 Bank, na qual começou a liberar crédito maiores para os clientes do cartão Carbon ou aprovando limites no cartão Standard e dando a opção de fazer o upgrade para o cartão Black Carbon do C6 Bank. Veja bem, 150 mil distribuído, né? Então a pessoa tem 150 mil pré-aprovado no cartão do C6, 3.600 no Standard e depois foi para 150 mil reais no Black, 20 mil reais de limite pré-aprovado, 13.200 aprovado, 149.900 aprovado, 150 mil aprovado, 150 mil aprovado, 165 mil, 150 mil, 150 mil, 150 mil, 71 mil, 84 mil, 165 mil de limites pré-aprovado junto ao C6 Bank. Tem mais, tem um aqui que chegou agora recente, que eu trouxe também, falei, ah, deixa eu trazer aqui um não tão alto assim, mas um limite generoso, 15 mil reais no Standard e esse cliente jogou para o Black, né? Ele fez upgrade para o Black com 15 mil de limite no Black. Essa euforia do pessoal feliz aí, aqui eu poderia dar nomes do pessoal do canal do Black Car, os inscritos e tal, mas não vem ao caso nesse momento, mas só para que vocês entendam, que realmente houve uma explosão de limites para os cartões Standard e Black do C6 Bank, na qual o pessoal receberam aí a notícia, inclusive vou falar o nome dele, o limite dele, porque ele me autorizou, o Ricardo Vascos de Brasília, ele não pediu aumento, ele não fez por receber esse limite e no caso o C6 Bank disponibilizou 150 mil via SMS, que ele recebeu essa mensagem, que vocês estão vendo no vídeo, mostrando o super limite para o Black Carbon do C6, do nosso amigo, parceiro, colega, membro, inscrito do Ricardo, o Ricardo Vascos de Carvalho, né? E aí vocês estão vendo, esse super limite dele aqui, explodiu aí também na sua conta, na sua carteira, olha, 150 mil reais, e aí vocês falam, Leandro, como isso é possível, né? O C6 Bank, algum tempo atrás, fez uma rodada aí de 14 bilhões de investimentos, que ele recebeu um aporte para poder fazer trabalhos e movimentações na sua carteira, na sua conta digital, no seu banco digital. E com esse dinheiro em caixa, logicamente, que o banco pode trabalhar. Recentemente o C6 Bank fez um espaço de alta renda no shopping CJ Shoppings, né? E eu estive lá, mostrei para vocês um vídeo conforme eu estou mostrando para vocês. Esse espaço é caríssimo, dentro de um shopping de luxo aqui em São Paulo. Recentemente, vocês veem que fechou uma parceria com a Mastercard, onde, em Porto Seguro, deu espaço para seus clientes Black Carbon, uma entrada grátis, entrada grátis com acompanhantes na sala VIP em Porto Seguro, né? Então, é um movimento que está sendo feito para quê? Para poder ganhar mercado, para poder ganhar espaço perante a rede social. Vocês imaginam a quantidade de milhares de clientes do C6 Bank em todas as redes sociais comentando C6 Bank aumentando o limite, C6 Bank dando limite à altura de um cartão Black. Como que fica o cliente perante o C6 Bank? Como que fica esse cliente? Vai deixar de usar o C6 Bank? Não, ele vai amar mais ainda o C6 Bank. Esse cliente que não teve oportunidade em um outro grande banco ou em um outro grande banco digital, o C6 Bank abocanhou esse cliente. Ele fazendo isso, esses limites altíssimos de R$ 76, R$ 80, R$ 50, R$ 100 mil, R$ 150, R$ 200 mil, ele logicamente que ele faz com que o cliente venha para ele. Isso é uma sacada muito interessante do C6 Bank, uma jogada de marketing perfeita. E uma análise de crédito, se realmente foi feita bem feita, logicamente que ele acertou em cheio fazendo isso para seus clientes. Porque eu só escuto elogio aqui no canal. Eu só vejo comentários bons do C6 Bank. E num tempo atrás, e um tempo atrás, vocês sabem disso, quantas reclamações tiveram o C6 Bank? Quantas reclamações teve o C6 Bank? E agora, com essa jogada de marketing espetacular, essa jogada de marketing perfeita em dar aos limites Blacks os limites que eles merecem, dar aos clientes portadores dos cartões Carbon, Mastercard Black, os limites que os cartões Blacks merecem. E foi isso que o C6 Bank fez. E na live, inclusive, eu comentei esse assunto. Eu faria o mesmo se eu fosse um presidente, no caso do C6 Bank, para esse público de alta renda. Não, porque um cartão Black é um cartão que tem o prestígio, né, de falar, eu tenho um cartão ilimitado, eu tenho um cartão Black. Porque por mais que tenha 150 mil reais, eu duvido que esses clientes, como eu acabei de falar, vai gastar esse valor. É um cartão ilimitado, não é verdade? Dependendo quem tem esse cartão nas suas mãos, ele se torna um cartão ilimitado. Porque a grande maioria, eu tenho certeza disso, não vai usar se quer um terço desse limite. E aí as pessoas que tem esse cartão, no caso, o Black, do C6 Bank, vai gastar aí 10 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil, dos 150 que recebeu. Ou seja, para esse perfil de pessoas, de clientes, é um cartão ilimitado. Você pode ter certeza, é um cartão ilimitado que você tem na sua mão. Porque 150 mil, meu amigo, num cartão Black, você compra um carro à vista, você compra uma casa, dependendo onde você mora, à vista. Você vai na construtora, passa o cartão, e compra a vista. Você vai na construtora de carro, compra um carro à vista, e a pontuação desse cartão, 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto. Os pontos nunca expiram. E olha bem, tem mais. Você tem 4 acessos grátis à sala VIP lounge key, titular. 6 adicionais grátis, junto às salas VIP do programa lounge key. Ou seja, 6 cartões adicionais, 4 acessos para cada um, mais o titular. E acesso grátis, na sala VIP da Mastercard Black, em Guarulhos, além de todos os benefícios da Mastercard Black. Ou seja, um banco completo, uma conta completa, um cartão completo. E além de ter investimentos, fundos, renda fixa, variável, e outros mais. vocês, vocês veem que realmente, eu vejo que ele começou chegar, chegando em 2021, se tornando aí, uns cartões mais comentados na nossa rede social, hein? Sendo um dos cartões, realmente, privilegiado, prestigiando os seus clientes da categoria Black. Parabéns aí, vocês veem que, aos inscritos, e aos membros, e a todos vocês que conseguiram, esse luxo desse cartão Black, com limites altíssimos aí, que ninguém estava esperando, né? Ninguém esperava esse, realmente, esse limite aí, alto, vocês veem que aconteceu, explodindo, de um dia para o outro. É verdade? Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, para nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciantes, Alta Renda, ao pleno, ao amo Alta Renda, e sou Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.